Vambora galera Ó, eu acho que a gente vai pular e cair lá pra Roscov, hein? Lá no meio Na babá Roscov? É Ó, a gente tá passando perto da... Que é Brasil? Porra! Burr! Boa, 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 manda, manda aquela, manda aquela Comer a mãe de vocês, seus gringos otários! Não, não é essa não Qual? Loja Patifaria.com.br Loja Patifaria.com.br Pega no meu pau, seus otários A loja mais sub-viva da internet Quando? Partiu O norte Tem uma bolinha ali, então vambora Pra onde estamos indo? Agora ele lê a bússola Roshok, Roshok Nessa cidadezinha, nessas casinhas meio do mato Aqui, o Pedro A gente vai ter pro lado em Lipovica, véi Vacilamos Vacilamos, mas a gente vai ter pro lado em Lipovica Não, Lipovica tem pouco até... Era... Era complicado Os prédinhos, os prédinhos aqui Os prédinhos debaixo da gente É, a gente tá aí, vai nos prédinhos Prédinhos show Nossa, só eu que caí isolado de vocês Puto, o Lipão bugou, velho É que... Pra mim apareceu que vocês... Nossa, tem dois nebucas lá atrás da gente Mas tem três... Nossa, tem um clã inteiro caindo do nosso lado Patif Eu sou mais a gente A gente cai antes Não, vamos, vamos A gente cai antes, pega a arma e já mata os caras Eu sou mais eu só... Eita, tô com um jipe aqui do meu lado, hein Mas antes eu vou dar uma... Luteada Tem um j... Ah, não é jipe não, é próprio Enganado Já tô com um jipinho aqui, show Mas a gente vai dar aquela luteada básica Mano, sempre que eu tô chegando no chão O meu jogo buga demais Aí, cai Porra, viu Vamos, caralho Tem chance de você chegar em uma casa e não ter nenhuma arma Nossa, altíssima, Lipão Altíssima Nesse jogo é altíssima Este jogo é bugado Esse jogo é YouTube Oi? Oi? YouTubado É, mano A gente tá YouTubado nessa partida Mano, achei uma pistolinha Também tô com uma pistolinha Achei uma Kog Achei uma Kog Vou guardar essa porra aqui Se a gente matar esses caras, ô Pedrinha GG, velho A gente já sabe que tem quatro negros aqui na nossa negócio, né? Sei, sei, sei Mano, eu caí aqui em uma... E eu caí numa casa Que eu achei munição pro rifle E uma Kog, velho Mas não o rifle Mas não o rifle, né? Eu caí em duas casas Que eu não achei nada Agora sim Nem arma eu não achei, velho Lipão, qualquer coisa vem pra cá Onde a gente tá, mano Ah, acabou o espaço Eu tô sem mochila Ok, vamos lá Preciso de uma mochila É, eu tenho uma mochila A única coisa Achei um candelabro 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 Como é que fala essa porra? Candelabro 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 Eu vou pegar meu jipentão Jipentão? Pô, não achou a panela Jipentão Jipentão Ficou, ficou Ficou, ficou Ele mudou, ele mudou Pessoal, o Lipão colocou o Lipão bichão num jogo Foi aqui, não foi, Lipão? Foi nesse mesmo O jogo cortou o... Só que aí o jogo cortou o... Ele virou o Lipão bicha Que merda Teve que comprar o Tristinho agora Pra voltar Eu acho que os caras Estavam só pra jogar aqui, Sérgio Acho, arregaram, arregaram Viram que era nóis Falaram... Ih, é os caracuzão Vambora Tô chegando com o jipentão aí, hein, filhão Chega com o seu jipentão aqui, então, Lipão Eu tô de colete, mas eu tô de pistola, mano Caralho, que ó Isso aqui é bravo, moleque Tô com o jipentolão aqui na mão Olha o jipentão aqui, ó Patife Olha a rampinha Nossa, empinei mesmo Lipão, você tomou dano já, Lipão Seu jipentudo do caralho Ah, acabou o meu espaço, cacete Eu preciso de uma mochila, velho Tem alguém aí nessas casinhas partidas Mano, a gente tá no meio A gente tá no meio, Lipão Posiciona esse jip bem E começa a lutear Começa a lutear e vamos ficar aqui, velho Caímos certinho, mano Nessas casinhas não tem ninguém aí Então, não sei, Lipão Caiu o cara aqui, viado Eu caí dos malucos aqui, Lipão A gente não sabe se eles foram embora ou não Tinha uma mira laser Eu sou brabo, Pedro Eu vou chegar aqui Bravinho Ele veio no jipentão dele aí, todo bem Opa Opa Achei, achei, já achei a M16 Agora sim Beleza Eu tenho a cog aqui, Pedrinho Não achar nada Eu te dou a cog A cog, mesmo Mochila nível 2 Eu já tenho Eu tenho a mochila nível 2 aqui na casa onde eu tô, viu Opa, Tico Você joga poker? Eu jogo, mano A gente podia marcar, hein Final de semana Final de semaninha do poker Tava um viciado aí no poker Ontem? Não, o Drizzy começou a jogar agora Ah, demorou Vocês baixaram o joguinho de poker que não paga nada pra gente, então não vou falar o nome dele Não, não precisa falar não que esse jogo é uma merda, a gente vai mudar Ah, é, isso é merda mesmo Tem, tem print, né Tem print aí de Uma spingarde De 5 cartas iguais aí na internet Sim Mas É, tem um print É no famosão aí, viu Ninguém sabe até hoje direito o que aconteceu Opa Aí foi a gente Oi, amor Qual que é a bomba? Tá indo bem? Ah, beleza Já vendemos uma camiseta na loja patifaria.com.br A melhor loja de moda geek do Brasil Recuse imitações Ó, algumas Ah, vai tirando Recuse imitações, querido Ah, boa Link tá sempre aí no topo da descrição Fala pra ela que eu compraria se o servidor tivesse funcionando Já voltou o servidor, Stary Stary falou que ele compraria se tivesse servidor, amor O Stary ainda não comprou Ainda não comprou Fala aí, Patif Que eu gostaria de ganhar uma Oi? O Lipão falou que gostaria de ganhar uma Olha que meia Você lembra quando o Lipão mandou a camiseta dele pra cá? Ah, também não percebi Amigo de verdade Eu recebi, eu recebi O Stary recebeu a minha camiseta, Patif Eu recebi É, a do Driz Verdade O Driz mandou, né O Driz é o único que gosta de mim de verdade É o único amigo de verdade que eu tenho no STS aqui Verdade, o Driz deu caneca O Driz deu camiseta É, amizade, né O Driz deu camiseta do Lugero, sabia? Ô, a do Driz é maneira, velho Caralho, deu a lógica Uns são colegas, outros são colegas É, uns são os amigos, outros são colegas É, né, colegas Um só vem aqui pra gravar É, estamos de olho Pra gravar Minecraft ainda ali, às vezes, né É, eu uso o meu teste O meu teste tem uma sala Minecraft Aí você pergunta Você joga Minecraft, Patif Não, não joga Mano, colete militar Caralho, eu peguei um colete nível 3, viado Pô, eu tô com nível 2 aqui Vou pegar no meu pau Chupa minhas botas Nossa, eu tô com uma espingarda aqui Só Eu preciso de... Mano, a gente tá... Ai, cuidado que tem zona vermelha do nosso lado, hein Ó, dá até pra ver no radar menor aí Você vai ficar todo cheio de inveja com a minha arma, Pedro Uma Sky R-H Boa, sério, você achou uma Sky R-H? Aham Alguém achou um... Você vai cagar no jipe então, então? Vou Alguém achou uma meira aí? Eita Eu achei a COG Achei a COG Achei uma mina aqui É, ó, lá pra NW tem cara Que eu vi um carro parado lá Eu não tenho arma ainda pra entrar em treta, mano Você achou uma COG ou... Não, não Eu achei, eu achei Mas você tem arma já ou pode chegar? Não, eu sou de use, velho Se quiser eu te dou E eu tenho uma holográfica também Então qualquer coisa eu ponho holográfica pra mim Carro, 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 carro Aonde, onde, onde? Dejeção Não, não, desculpa, não Era o nosso jipe que tava ligado aqui do lado Tá ligado o jipe Eita Não, agora é tiro mesmo, pessoal É carro aqui O maluco me viu Aonde, aonde? Na... Na... Ó, entrou, entrou Entrou na casa vermelha Tá Ó, e tem um lá na escola Tem um vindo da escola Acabou de ir pro segundo andar Tá Eu tenho visão do terceiro Eu tô no andar mais alto aqui do prédio que eu tô Tenho visão dele e não tenho visão de mim Naquela casinha vermelha, né? Pra ter que chutar o jipe dele Pedrinho, tá vindo um da escola É, na casinha vermelha ele tá lá Pativ, eu vou progredir se eu preciso do Akog, mano Essa mira... Então vem, então vem, então vem Eu acho que é muito ruim Correr Opa, deu um bocal nele Boa, boa, boa Mas ele não morreu não, não morreu não Se eu tiver... Se eu tiver com Akog, eu faço um estrago aqui Ui Aí sim, hein, Pedrinho Não, você tá entendendo? Já dropa aí, Pativ, dropa aí Dropei, Akog tá aqui no chão atrás de mim Ah, eles estão do prédio do lado do meu Ó, lá no fundo tem mais cara Tem três caras naquele fundo ali Aonde? Tudo no NW, ó Tem um lá na direção da escola Eu não vou atirar pra não entregar meu spot, mano Tá de Akog, Pedrinho Eu vou continuar luteando pra ver se eu consigo mais uma melhor nessa porra Tem contão, né? Nesse prédio que eu tô aqui não tem ninguém por perto, né? Não, Lipão, daí não O maluco ainda tá no prédio... No rosa, eu não tirei o olho do rosa aí Ele tá lá, ele só pode estar lá Tá aqui dentro Deixa eu ver ele aqui O sombra do personagem aqui, mano Que merda, velho, eu sem arma É, eu tô trancado no banheiro aqui, gente Pra me proteger É, ele tá bem no meio Pra ficar aqui até o final É, ele fecha nos cantos Aí, ó Ele passou aqui Passou correndo Ele tá correndo no primeiro andar do prédio Eu preciso de uma arma, mano Eu não tenho condição de jogar de use, velho Mano, eu não tô vendo os amigos dele Eu tinha três caras, velho Vi três caras, mano Uns vindo da escola, velho Vindo pro prédio? É, eles estavam vindo lá na direção da escola Na direção do prédio Eles entraram atrás da casa rosa aí Tem um maluco ainda dentro da casa rosa Opa, alguém pegou carro Tô escutando Acho foi o nosso Ah, os caras pegaram o carro Eles foram buscar o amigo deles do lado lá Lá na escola? Eles foram embora, então? Opa É o Pedro tirando, não é? Tô eu É, tiro do... É, você Ah, eu acertei um tiro nele, mas... É, eu tô vendo ele correndo ali Ó, dois Bom Ele vazou Tem... aonde? É... no SW Ó, atrás do prédio Eles estão bem certinhos É, SW240 Mas é o SW do Lipão É o SW do Lipão Ele me viu, ele me viu Calma Lipão, calma Lipão Eu vou dar a volta Segura aí, segura aí Não emociona Eu tenho ele por trás Beleza, eu tô dentro do banheiro trancado Cara, eu tô aqui embaixo, Lipão? Aham, ali embaixo Aonde? É... Na minha frente aqui SW240, tô olhando Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Nossa, eu tô... vi ele Tá onde? Já vi ele aqui É no prédio da sua frente? Ele tá aqui, na frente do prédio aqui na minha frente, isso É, na frente do prédio do... Eu tô no... No prédio na sua frente No outro prédio aí, ó Nossa, o Pedro tá comando Derrubei Tá no andar de cima? Ele tá no andar de cima? Derrubei, derrubei, derrubei Eu derrubei o amigo dele Foi lá levantar ele Parou um carro aqui na frente Eu tô aqui na escada do prédio dele É Ele tava no terraço? Vai ter um caído Não, ele tá lá embaixo Primeiro andar Tá caído lá É, eu tô vendo eles Eu não vou atirar porque... Tem um outro maluco aqui Do outro lado do prédio Do outro lado do prédio Eu tô vendo ele Ele entrou Opa, ele tá ali ainda Tô vendo Eles estão aqui nesses prédios, mano Ah, tem alguém aí Vai ter umas bandagens aqui Enquanto eu posso Eu tô no prédio da frente aqui Mas eu não tô vendo ninguém, velho Eles estão aí Tá na esquininha do prédio Eles estão fora do prédio? Deidando nele Estão fora Estavam fora quando eu vi Deidando no maluco É, estão fora É... Bem nesse prédio da frente aí Opa, Tiff No SW Não é o prédio que eu tô, não? Opa, um correu Vai, vai, mira Caraca, não foi Calma Um correu Fui aqui pra esquerda Ó, o Patife tá aqui O Patife tá me vendo? Tô, tô, tô É, aí na frente O Patife Aí na frente que eles estavam Cuidado Eles estavam correndo Eu falei pra esquerda Ó, um correu aqui pro W Tá atrás desse último prédio Aqui, ó Peguei um aqui, ó Não tô com essa porra Essa arma merda Ele tava em cima do prédio, mano Ele tava em cima do prédio ali Onde qual prédio? Em cima do prédio Da frente do que eu tava, mano Caralho Ó, Lipão Tem alguma coisa aqui nessa casa, Lipão? Ou nada? É, aí eu olhei antes Não tinha nada Ó, tô ali onde que você tava O Patife, na tua frente Dá pra seguir? Queria tentar subir Deixa eu tentar subir aqui nesse prédio Você subiu aonde o Patife? Nesse teu prédio aqui? É, é o prédio que você tava Se não me engano, mano É, é o prédio que eu tava Eu acabei de ir no prédio que você tava É, então Eu já fiz a limpa em tudo, Patife Não tem mais nada aí Não, tô tentando pegar os caras pela janela, véi Tem só esses malucos aqui agora Ah, tá aqui ele Tem um aqui no prédio do W E um no prédio do NW Atrás do prédio do NW Entendeu Puta, como eu queria uma arma decente, velho Olha, achei mais tiro de arma boa Mas não acho as armas boas Nossa, ele fechou na gente ainda Por enquanto Beleza Menos mal Mas a gente tem que dar um jeitando Essa situação aqui, mano É, a gente precisava eliminar esses inimigos, né O Pedrinho Vem aqui pro meu prédio E vamos atacar o cara que tá aqui Ele tá separado aqui, ó É que, mano, eu preciso de uma arma, véi Tá, eu tô indo pro teu prédio aí Não tem nenhuma arma nesse prédio, Patife Então, por isso que eu tô dando volta ainda, mano Tem arma aí, Lipão Tô com uma SkyRH, é uma espingarda só Aí, aí, ele abriu a porta aqui do telhado Do teu prédio? Não, é eu aqui Eu tô entrando no teu prédio, Pedro Eu tô entrando no teu prédio, sou eu Ah, droga Nossa, Lipão Você falou sou eu Nossa Nossa Eu parei de atirar, era o maluco Cadê ele, mano? Que prédio? No prédio aqui do norte No prédio do W, desculpa Do meu W É, aqui eu tô no teu prédio aí Isso É, é Eu não sei Eu acho que ele entrou de novo Eu não sei se ele entrou Se ele Se eu mei ele pra cacete Aqui Ó, eu tô aqui contigo, Pedro Nossa, ele tá ali na frente Cadê? Aqui na frente do teu prédio Ali ó, atrás No W Na parte de cima Ah, ele tá em cima ainda? Ele tá em cima Caralho, mano Olha ele, ó Ai, 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 ai Ai, veio tiro do lado Tiro de baixo Nada eu, Pedro Alguma das janelas Matei, matei, matei mesmo Boa Aí sim, pô Qual o prédio? Você sabe, Pedrinho? Migué? Eu do W, aqui Ele tinha arma lá, ô, Patife É que tem uns malucos Eu tenho que cuidar o pessoal Que vem dessa montanha, velho É Mas aqui A gente tá Mais Mais tiro, mais tiro É que tem dois malucos Nesse prédio aí do meio Ali, ali Acabou de levantar Correu, correu Foi pra frente A área vermelha tá na gente Tá entrando no seu prédio Entra, 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 Patife Tá entrando aí Tá entrando aí, Patife Cuidado Ele entrou no seu prédio Ele tá entrando no prédio do Patife embaixo? Isso Vamos lá, vamos lá, Lipão Vamos lá A área vermelha aqui, hein Tô vindo carro, hein Tô ligado, Lipão A gente vai correr E vai entrar no prédio do Patife aqui Beleza Aqui que tá o maluco, né Eu não sei se ele entrou Ou se ele Cuidado, eu tô na escada aqui parada, hein Na escada aqui vai pro terraço Ah, eu acho que ele não entrou não, Lipão Eu acho que ele pegou o carro e se mandou É, eu vi um carro, meu É, faz Ó, começou Aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ah, filho Tá onde, tá onde, tá onde Calma Primeiro andar, Lipão Primeiro andar, Lipão Boa, Lipão Ah, o Pedrinho morreu Caralho É, o Pedrinho morreu Pega arma no meu corpo Pega, eu pego Lutei o cara lá, Lipão Eu posso pegar o A Kog? Vou pegar aqui, ó Eita, porra Nossa, foi tensa essa Meu Deus É, não tem mais ninguém aqui, né Opa, pelo visto Puta, que merda, mano Que merda, mano Vamos aí, Lipão A gente tá bem posicionado Pedrinho, não existe que a gente vai ganhar ainda Ah, não existe não Vamos ganhar Vamos ganhar A gente vai vingar A sua morte Tá tirando aí Vocês estão parados? A gente tá parado, a gente tá parado É, a gente tá pegando Eu tô pegando aqui os equipamentos Eu tava te luteando Mas luteou o maluco que morreu ali? Não, ainda não Deixa eu ver Ah, ele tinha uma mira Porra, vou pegar ela É oito vezes Boa É um estrago no M16 É, sobe no prédio agora De novo Eu acho que eram só esses dois Mas não tenho certeza Tá A Skyr H é boa, né O Pedro Fica com ela É, Skyr H é boa pro cara Ó, ó Fechou fora de vocês, hein Tem um maluco correndo aí do lado de vocês Tem maluco, Lipão Também, também, também Foi da direita, né Opa, Tiff Isso Zero com as janelas, mano Isso, que eu tô sem munição, velho Ai, ai, janela Da janela, da janela Pega da janela Foge, foge, foge Tô sem munição, velho Ferrou, nem tinha me tocado Com zero balas? Não, não, tô com nove Só tiras de série H Lipão, Lipão, Lipão Nossa, Lipão, matei Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois Um tá morto, o outro tá morto também Morreu os dois O Lipão, o Lipão morreu também É, eu acertei um tiro nele só Mas você morreu, morreu de vez? Não dá pra levantar, né? Morri de vez Caralho, matei os dois, velho E aí, pô, a gente já mete um sete ou oito É, ele vai rolar a porta do banheiro, mano É, então Eu não sei se ele pensou que tinha só você Mete um zero pra usar o Bush também O item de Bush Tá, usei o Red Bull aqui Eita, pô, esse aí foi Vai, Lulu, tem o Lipão aí Pega as paradas do Lipão Pega meus equipamentos aí, meu Beleza Tô com o M4-16 aqui, bolado É, pelo menos já deu a limpa A galera que acaba nessa região, eu acho Não, acabou Acabou os inimigos que estavam aqui Não é possível, velho Nem vou pegar a Scar do Lipão Porque eu já tô bolado de arma É, mano Agora é sobreviver, velho Isso é real Sobreviver aí, epa-toff Lampen Killer Tô ouvindo mais cheiro, mano Não acabou, velho Eu não sabia aqui Porque as portas quebravam assim Do jeito que quebravam aqui Que quebrou aqui, não, mano Eu também não sabia Vai fechar, vai fechar Em você daqui a pouco, mano Lutei esses caras aí Vai, mete o pé Vai fechar Eu não tenho Nem sei o que eu vou lutear, mano Lutei esses caras aí Capacete melhor Colete melhor A mochila, você já tá com a melhor? Pode ter a mochila um pouco Já Também não adianta Foda-se, vou embora Sai daqui, mano Ih, seis segundos, caralho Vai começar a fechar em seis segundos Você tem bastante tempo Vai acabar tá comendo por aqui ainda Tem um carro aqui Você acha que vale a pena pegar ele? Não, eu acho que... É, peraí Eu não sei o tamanho do círculo, mano Eu tô muito perto Eu tô muito perto Não precisa não É, o outro lado Tem um pedacinho da escola Que tá... Que tá livre ainda Comeu os caras de longe, mano Caralho, velho Eu não creio É É, foto Pessoa te recorde, né É, na minha direita, né Eu tô ouvindo o tiro da direita, velho Eu tô ouvindo da esquerda Patife, o último sobrevivente Malandro, pior que eu matei lindamente os dois caras, velho Se eles não tivessem de pego, Lipão Puta que merda, velho A gente tava muito feito Porque o loot tá muito bacana É, foda Caralho, mano Uma mil e oito vezes É até difícil de mexer De tantos um que ela dá Sim Tem Eu já perdi um por causa disso Eu achei outra COG Aqui, é brincadeira, né Quando a gente quer A gente não acha uma Essa buceta Eu tava com a sniper, ô, Pedro E... Eu não consegui atirar direito, velho Sempre tem que mirar um pouquinho em cima Tá muito Ai, a bala tá comendo, nego A bala tá comendo, nego Ah, eu pensei que ela tá dura Deixa eu ver onde eu tô E porra Ainda não tô 100% safe É, tá na bordinha do gás Só aqui Tá na bordinha do gás E aí E aí E aí E aí E aí Ó, ó uma crate ali onde caiu É, tô vendo Caralho É, ali vai chover de nego, mano Tá, eu vou ficar por aqui, mano Tá, eu vou ficar por aqui, mano Os caras tem que vir, velho Ah, você tá com a COG, né Tô usando até a x4 aqui Porque x8 vai ser dificílimo de enxergar O que corre dessas armas aí é cavalo demais, mano Por isso que, mano Quando a trilha tá perto O que eu faço é É não Não colocar ADS, tá ligado Eu só seguro o botão de mira Que aí ele só dá um zoomzinho, mano Aí o cara que tá dentro Você pega ele assim Assim E o cara que tá longe Você pega na Na mira mesmo Vou deixar aquela arma ali pra beitar, mano O cara entrar vai ver a arma Ele não vai se preocupar comigo Eu como Então o famoso bucão The famous The famous big mouth Cadê o jipintão aí, ô, Pat? Jipintão, jipintão eu não vou pegar não, Lipão Jipintão é com você, né Ah, mano Deve ter pegado o jipintão, mano Deixa o jipintão pra você lá Eu vi vários jipintão lá Falei, não Tá maluco Não mexer nessa praia não, Lipão Que é o profissional aqui do jipintão Jipintão veloz Mano, o pau está comendo Restam 26 pessoas Ah, mano Fechou fora de onde eu tô Pega no meu pau Pega do jipintão Opa Será que foi me esse tiro? Tô vindo na esquerda É outro no headset certo? Tua porra Toda hora eu escuto o barulho invertido de vocês Tão gravando? Tão, mano Mas sem caô Aqui não tem essa não, Lud Ó, tô escutando aí na esquerda É, agora eu fui na esquerda mesmo Pior que eu vou ter que sair daqui Não tem opção não Será que eu tomo dano? Ih, vai levar dano Deve não Não Ah, fodeu Tô levantando Não sei da onde É, que merda É, só não consigo Ir da onde que é Não, o que eu tô fazendo Eu tô fazendo o kit errado Porra Ah, velho Oh Puta, eu odeio esse jogo Mano Pega no meu pau Pega no meu pau